Fala moçada, como que vocês estão? Vocês estão bom mesmo ou não? Moçada, começando mais esse vídeo Como vocês podem ver aí, a gente está com duas naves, gurizada O jetão do canal e uma Z4, gurizada, uma BMW Z4 2014 Gurizada, a gente vai colocar um contra o outro aí, a gente já se conhecia Só que o menino não é daqui da cidade, né? Daí era bem difícil de conseguir Pra ele vir acelerar Aí agora deu certo, então a gente resolveu fazer Os conteúdos, a gente está com o nosso jetão Gurizada, como vocês sabem aí Nosso jetão Eu não vou falar que é a Stage 2 Tá, gurizada, ele tem dompipe, as coisas que eu Vou afirmar de fato que ele tem Ele tem dompipe e tem Filtro, é um filtro Cayenne Inbox A mapa eu não vou afirmar que ele Tem ainda, porque a gente já brincou Com o Unz 1.4 e deu Muito parecido, a gente brincou com o Jetta Da versão antiga 1.4 E andou muito parecido Brincou com o Polo GTS E o Polo em determinado momento Tentou buscar o jetão Tudo original E a gente brincou com o Golf 1.4 TSI 2015 Só que o Golf é 140 cavalos E é só gasolina E a gente andou na frente do Golf Mas não deu muita diferença Então eu acredito que o Jetta não tem mapa Gurizada, o Jetta tem só dompipe e filtro E aqui a gente está falando de uma BMW Z4 Gurizada Essa aqui é uma Z4 Que nem eu falei em 2014 Essa aqui é 2.0 turbo Eu acho que eu acredito que é o mesmo motor Da 320i Ou é da X1 Eu não me recordo agora Mas acredito que seja da X1 Essa Z4 aqui Ela O dono falou que não sabe Se ela tem maldade A gente acredita que não tem Pelo desempenho dela Mas ela tem um barulho muito bonito Acho que é só um escapamento Que é feito nela Ela dá muito pipoco Mas o meu também dá O Mini Cooper Que a gente tem no grupo Também dá pipoco Então acredito que não é Questão de mapa nem nada É só setup de escapamento mesmo É um tesão demais Gurizada A gente encostar daqui Você está doido Olhando esse carro É top demais É uma BMW de respeito Gurizada Z4 Mas é esse Gurizada Eu vou trazer o vídeo para vocês Espero que vocês curtam Valeu Fiquem todos com Deus É Gurizada Z4 Andou na frente do Jetta Nessa primeira puxada Vamos ir mais um pouco E ver Vamos ir mais umas E ver como que vai ser Outra placa lá Só que nós temos que parar E sair parado Aí Gurizada Vamos para a segunda puxada Gurizada Que nem eu estava falando Para ele aqui agora Gurizada O meu carro estava Meio tanque na gasolina Porque eu estava No atendimento E tal Daí acabei que Deixei na gasolina mesmo Daí Ela vai ter que colocar Etanol E deixar ele 100% no etanol Para a gente ver Aqui mesmo Vou buzinar Tá Três 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 Ixi Sair parado É piaba Das boas Sair parado Não tem conversa Eu estou sentindo A diferença Do jetão Na gasolina E aí Sair parado É pior Do que Dá mais uma Aí Gurizada A gasolina Terceira Minha Entra A BMW Vai Minha Terceira Entra A BMW Vai Que bosta Gurizada Olha Eu estou sentindo O carro na gasolina Essa curva Que o carro Faz a 180 Quase a 190 Essa bosta Que caramba Que raiva Vamos encostar Lá E dar uma segurada Você viu Não É É Vamos mais uma Aí nós Só vai Eu acho Que já Para Meio perto Ali Para voltar Beleza Sai parado Não dá Não Viado Vamos andando Vamos a 50 50 segundos Cara Eu vou pedir revanche Para esse cara Eu vou tentar De todo jeito Trazer esse maluco Aqui De novo Para Para a gente Colocar um Contra o outro Porque a diferença Essa diferença Aqui é o etanol Do meu Cara Tenho certeza Caramba Gurizada Mas é isso Esse aqui foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Esse aqui foi um vídeo Getão 1.4 Versus BMW Z4 Acredito que essa BMW Esteja original Pelo jeito que está andando aqui Sair parado Para a gente Pelo menos agora Que a gente está Na gasolina Metade gasolina Metade etanol Não tem Não tem condição Tipo assim Mas Vamos tentando Na próxima Eu vou tentar Trazer esse piado de novo Para a gente fazer Com o Geta 100% no etanol Porque eu sei que o Getão Anda mais do que isso Vamos de boa Para esfriar os carros Beleza Gurizada Mas é isso aí Vou até mostrar para vocês Aqui Eu saí de casa Tem 23 Eu andei 23 km Depois que eu saí de casa Depois da partida do carro E eu abasteci com 19 Então eu fui no posto Abasteci e vim Entendeu? Então o carro estava com Meio Meio tanque De De gasolina E eu fui Coloquei Completei De etanol Mas os carros O meu carro Cara Eu sei o desenvolvimento do carro Aqui nessa reta Eu vou até pegar De outro vídeo E soltar Aqui nessa reta Meu carro Dá Da 190 Mais ou menos Entendeu? Ali no pé da curva 190 Quase 200 E não está dando 170 Então essa é a diferença